Eu tenho um Yorkshire, e é claro que ele tem cara de riquinho, porém minha conta bancária não diz isso. Eu tenho um Yorkshire, e é claro que vai vir lindo do banho, mas o penteado vai durar cinco minutos. Depois parece que levou um choque. Eu tenho um Yorkshire, e é claro que teimosia é o sobrenome dele. Eu tenho um Yorkshire, e tudo pra ele é comestível. Meu dedo, meia, parede, o que estiver em seu alcance. Eu tenho um Yorkshire, e é claro que tem um bafo de mierda, e mesmo assim fico beijando ele. Eu tenho um Yorkshire, e é claro que vai encontrar o petisco que escondi. Eu tenho um Yorkshire, e é claro que esse merdinha tem um carregador embutido que energia a minha gente. Eu tenho um Yorkshire, e é claro que à noite ele fica com mais energia, e quer subir em tudo. Eu tenho um Yorkshire, e é claro que é todo meiguinho, e conquista qualquer um com essa carinha linda. Eu tenho um Yorkshire, e ele é o amor da minha vida. Toda vez que olho pra ele, eu vejo o quão importante é ele estar comigo todos os dias. E você tem um Yorkshire, qual o nome dele? Siga o Explore aqui, e comente uma raça para o próximo vídeo. Eu tenho um Yorkshire, e o nome dele é Edo. Bom dia, pessoal, eu tô com fome de Japão.